A Polícia Federal realizou uma operação contra fraudes nos Correios. Renata Colombo, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos. A Polícia Federal vai revelar em instantes, em uma entrevista coletiva, detalhes sobre a operação Mala Direta, deflagrada na manhã de hoje. A ação teve como alvo um esquema de fraude no envio de mercadorias pelos Correios. E a expectativa da polícia, a suspeita, é de que essa fraude tenha causado um prejuízo de 147 milhões de reais à empresa pública. A polícia aponta o envolvimento de funcionários concursados no esquema. 100 policiais atuaram no cumprimento de 9 mandados de prisão, 3 de condução coercitiva e 19 de busca e apreensão aqui na capital e também na Grande São Paulo. As investigações começaram em junho de 2015, quando a empresa brasileira de Correios e Telégrafos denunciou um esquema clandestino de postagens que usava a estrutura dos Correios. Segundo a polícia, os funcionários envolvidos no esquema adulteravam as pesagens de encomendas, suprimiam listas de faturamento, inseriam dados falsos no sistema de informações e ainda adicionavam cargas clandestinas na distribuição prevista dos Correios. Os investigados tiveram os bens bloqueados pela Justiça e a gente traz daqui a pouco mais detalhes sobre o caso, Tânia. Ok, Renata, muito obrigada.